Na terceira reunião da Frente Parlamentar da Sustentabilidade, vereadores priorizam temas ligados ao meio ambiente e definem a agenda dos futuros debates. A frente definiu a agenda de debates para a visita do secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Ricardo Teixeira, no próximo dia 6. Além disso, programou para 20 de junho uma mesa redonda para discutir a questão dos resíduos sólidos com representantes dos setores público e privado. O vereador Mário Covas Neto, do PSDB, propôs a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão do rodízio municipal e emissão de poluentes. O rodízio tal qual funciona hoje, ele já não está cumprindo mais nem a sua tarefa de melhorar o trânsito, nem tampouco a qualidade do ar. Então, a ideia é que a gente possa discutir alternativas para que o rodízio permaneça de uma forma mais ampliada, diferente da atual, ou que ele seja extinto. Porque hoje ele só está servindo mesmo para multar as pessoas que eventualmente ficam presas no trânsito. O presidente da frente, vereador Ricardo Yang, do PPS, admite que ainda há muito a ser discutido. Essa frente, ela vai ter responsabilidades crescentes e vai ter um papel importante de articulação, não só na casa, como eventualmente com o próprio executivo. E ressaltou que vai cobrar do secretário do Verde e Meio Ambiente uma posição a respeito do tema sustentabilidade, promessa de campanha do prefeito Fernando Haddad. O prefeito Haddad assinou a plataforma e, depois de um plano de metas, não houve menção à palavra sustentabilidade ou cidade sustentável em nenhum momento. Então, está clara uma dissociação entre promessa de campanha e metas de governo. Nós esperamos que a Secretaria do Verde, em conjunto com essa frente parlamentar, possam ser os articuladores dos atores necessários para que a plataforma da cidade sustentável seja cumprida. O vereador Bruno Bortolan, da Câmara Municipal de Limeira, acompanhou a reunião com a intenção de levar para o interior de São Paulo as propostas aqui discutidas. O vereador Ricardo é uma das referências, uma das maiores referências no assunto no Brasil. Então, o objetivo dessa visita foi realmente conhecer e aprender um pouco e levar um pouco da expertise, do know-how aqui da Câmara Municipal de São Paulo para a nossa Câmara de Limeira.